Vamos iniciar aqui as Olimpíadas do Nordeste em plena Barra de Santana Direto da quadra de Barra de Santana vamos dar início a marcha de viados É uma corrida muito importante aqui para a comunidade O Negão representando o Maranhão e o Branquero, o Grandão, representando o Boicelado Vamos dar início aí Roupemos aqui a marcha de viados porque é uma caminhada muito longa Vamos aqui partir para a ginástica gêstica Aí Jones representando Jukurutu da cidade dos Quatu que dá o cu Vai Ele vai dar um tricô O ginástica gêstica Ele cometeu um leve erro Isso vai perder poço Agora ele está dando uma estrelinha Ar-condicionado O Nardor não para de feidar O Nardor está fazendo um cu aberto Agora eu vou fazer um negócio muito perigoso Ele agora vai tirar a virgidade do cu Agora isso aí é um artifício muito difícil Isso aí gera muitos pontos Se ele conseguir, ele vai agora Será que ele consegue? Vamos ver Lá vai Jones Nossa! Isso aí vai gerar muitos pontos para Jones Apresentando Jukurutu Muito obrigado Que venha o próximo Agora vamos partir para a segunda atração Ele, aleijadinho Veio diretamente de Kaiku Para fazer ginástica gêstica Pode começar o seu número Ele agora está fazendo Hadouken Esse é muito perigoso O cu é o tempo de dar as métricas aí Ele agora está fazendo um número perigosíssimo Olhem só que invertebrura O rapaz tem Isso aí, muitos anos de treinamento Ele agora se prepara para o número arriscado Aleijadinho Está doido para aleijar, aleijadinho Olha só isso aí É muito puro Percebam que ele já está vermelho Apressou Ele agora está fazendo coço Com esse arnais Veja só que esse garoto tem talento É, forte campeão a ouro Veja só, agora ele está fazendo uma coisa Cú no ar Cú no ar É ouro, é ouro, é ouro Obrigado E continuando aqui a disputa muito cerrada O grandão vai vencendo aqui por enquanto Estamos aqui diretamente aqui no camarota Vamos dar início a O Policu aqui Daqui a pouco vai acontecer aí Os meninos vão representar a sua cidade Ronara Representando o São Fernando E Javina representando Larginhas Vamos dar início daqui a pouco Voltamos já Vamos iniciando aí O Policu Representando aí Ronara Representando a cidade de São Fernando Ele vai fazer um golpe Muito ousado aí Que roça o Cú no ferro Um copirota O meu assistente Disse que vai fazer um golpe copirota Agora ele vai Analisando seu famoso golpe de roda Abrindo as nádegas Isso aí ganha muito ponto Na pontuação geral Ronara está muito tímido no momento Ele vai fazer sua atração especial agora Para finalizar Pega o pé Soçando o piru Ele perdeu o ponto Porque ele fez errado Agora ele vai fazer certo Isso aí Já vai dando vantagem para a Javina Olha só que delícia Descer desse jeito Ixi Então Uma apresentação muito ousada Vai ganhar ponto de extra Entendeu? Agora Javina vai com a sua apresentação A segunda candidata Representando Larginhas O nosso público Está fazendo muita zoada Mas vamos dar início Bora Vamos por aí Brincou junto Vai Guarda aí suas cabecinhas só Ele vai descendo reto Subindo reto Fregando o cu na vareta Olha só Essa aí é uma jornada muito difícil Agora aqui está Falando até de jornada Pokémon Ele está perdido na apresentação Deve estar nervoso Para o público Muito público Um torcedor vai invadindo a área Olha aí cabeçada No policu Ele está muito tímida Não consegue fazer sua apresentação Olha só Isso aí Isso aí Uma periqueta muito difícil Vai fazer igual a De jornada Pegou no cu no ferro Pegou E vai agora passou outra apresentação Vamos ver o que ele aguardou para o final Vai alisando os cabelos Segue sua mente Vai descendo na boquinha da garrafa Vai Pegou no ferro Encaixou Encaixou Vai O nosso jurado já tem a resposta Quem ganhou Quem ganhou foi Ronara É ouro Obrigado Obrigado Gente eu mereci muito isso Eu pratiquei anos Aqui ó Esfregando o cu no ferro Para conseguir ter uma Perfeição aí Para ganhar essa medalha E levar para a minha cidade E mostrar que isso aqui Não foi em vão Prata para a Javina Chama com a minha moral Lé Chama Chama na dança Chama na dança Foi quase um empateque O Ronara venceu Com um ponto de vantagem Segundo o nosso jurado Galeguino Gol Gol É Ele tem o maior talento na dança É bolado no sul É grande Olha só Essa coque é fã Já estamos aqui Terminando A marcha ali Viado A corrida está muito emocionante Não sabe o que é vencer O que é vencer É bom É ouro É ouro É ouro Bolado por GRANDÃO Ele venceu Papapapa Vamos ver na medalha Caralho no Diamond Papapa Obvipada Obrigado Aqui a prata Para o segundo Colocado Você tem que botar na cabeça Bota aí Bota aí Bota aí Ele botou Banhar nele Você tem que botar na cabeça Bota aí 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 Nossos organizadores são de péssima clássica, é que nós, bora, bora organizadores, na cabeça, na cabeça, é que ele estava na promoção aí, tá aí uma corrida muito longa que iniciamos durante, nós estamos aqui com o resultado na ginástica gêstica e o resultado vai para, Aleijadinho representante da cidade de Caico! É muito emocionante ganhar Aleijado, cara, disputando aí, quero agradecer a toda a minha cidade de Caico que me apoiou aí nessa ginástica, aí eu consegui fazer o que pude aí, galera, vamos lá, obrigado, obrigado! Agora dando uma prata para o segundo colocado aí! Galera, eu recebi o segundo lugar, mas eu não me contentei não, eu acho que tem rolo no meio aí disso, não tem capacidade, eu treinei a minha vida todinha para fazer o meu melhor, o cara Aleijado vem e toma meu ouro, cara! Não, cara, morreu, eu estou me aposentando!